Fala, rapaziada! Seja bem-vindo a mais uma manutenção de jardim, do início ao fim, que a gente vai fazer aqui, beleza? Eu nem me apresentei, meu nome é Rafael Barbosa, sou o criador do canal Vida de Ardineiro, que é onde você tá assistindo esse vídeo aqui maravilhoso, onde a gente ensina tudo sobre manutenção de jardim, mostra de perto como que é essa rotina, essa realidade, beleza? Pra vocês que querem trabalhar nessa profissão. Então, me segue aqui, já se inscreve agora no canal e no Instagram também pra ter mais dicas de jardinagem como essa. E hoje eu vou ficar de poucas palavras assim, eu vou tentar, né, que eu sempre falo isso e faço o contrário, mas eu vou tentar ficar bem de poucas palavras, porque a gente tem dois jardins pra fazer e de noite eu quero dar um rolê com a gata. Simbora! Aí, tropa, o que eu fiz aqui, ó? Agora eu já pausei e recomecei, agora eu tinha 4 minutos que eu tava fazendo de novo, mas eu cheguei aqui na manutenção, tá cheio de mato. Eu falei com vocês, tem tempo que a gente não tava cuidando desse jardim, outra pessoa estava cuidando. Então, acabou infestando de mato aqui por uma falta de cuidado ali. Vai chegando inverno, ainda a grama fica mais feia, o mato começa a vir com mais força. Então, o que a gente fez aqui? A gente usa os herbicidas seletivos, que são os mata-mato no meio da grama ali, sim. Mas quando eu chego, eu coloco ali uns 10, 15, 20 minutinhos, pra poder arrancar na enxadinha mesmo, os que são maiores, depois passa herbicida seletiva em tudo. Então, o que eu fiz aqui? Aí, ó, primeiro desafio concluído. Olha tanto de vidro que tem aqui em tudo, da própria infraestrutura ali do lugar. Então, assim, a gente conseguiu cortar toda a grama, sem quebrar nenhum vidro. Claro que a gente usou tela de proteção, mas isso não inibe nada, tá? Isso aí é claro que vai diminuir muito por cento a probabilidade de dar um acidente. Mas a pedra, rapaziada, acontece às vezes você jogar ela, bater na parede, respingar no vidro, e a pontinha dela, do jeito que pegou ali, estoura o vidro inteiro. Então, assim, é uma conquista cada vez que a gente termina intacto, sem quebrar nada, graças a Deus, beleza? A grama tá toda cortada, vamos começar a soprar agora, limpar. Ali naquele canto, ó, a cliente pediu pra gente dar ideia de algum paisagismo bonito pra poder fazer ali. Ela quer uma grama bonita, ela quer uma entrada bonita, então a gente vai depois tirar várias fotos, chega em casa, pensa junto o que dá pra fazer, levanta o orçamento e manda pra ela. Ah, vai fechar a incerteza? Sim ou não? Não, mas a gente manda lá o orçamento, e daí, nem que faça por etapas, mas o lugar vai se edificando. Com o passar dos anos, sempre busque olhar nos seus clientes e falar, cara, o que que melhorou? Não melhorou nada? Quando eu vejo que eu tô há muito tempo no lugar e não melhora nada, eu começo a pensar em cogitar de tirar aquele cliente, a não ser que ele pague muito bem mesmo. Mas eu sempre gosto de ver o avanço, a melhoria, se não eu vou mês após mês, ano após ano e não vejo nada mudando, aí fica aquela coisa meio que só por dinheiro, que você só tá trabalhando por dinheiro. Eu gosto do prazer, contemplar, ver tudo bonito ali se edificando, beleza? Então acompanha a gente agora que vamos começar com a limpeza. Bora! E aí E aí E aí E aí Manutenção então aqui finalizada, é uma manutenção simples, é só roçada, limpeza de folha seca, proamento, esse tipo de coisa. Então aqui já tá finalizado. A gente vai agora pra casa do dono, dos donos dessa empresa que a gente fez aqui, beleza? O João vai conseguir mostrar alguns takes lá, a gente tá com pouca bateria, talvez não dê pra filmar tanta coisa assim, mas vai mostrar pelo menos o que vai ser feito lá, um antes ou depois. Então se você tá gostando do vídeo até agora, lembra de deixar seu like, se tem algo a mais que você gostaria de ver nos nossos vídeos, algum jeito de filmagem diferente, alguma coisa em específico que vocês querem que a gente mostre das manutenções, mandem aqui nos comentários, beleza? Eu leio os comentários, não é só porque a gente não responde tudo que eu não tô lendo, eu sempre estou acompanhando os comentários, beleza? É nóis, tamo junto, bora pro próximo jardim. Agora a gente vai almoçar marmitão naquele naipe. Ah, dica boa pra vocês aí, tá bom? Não fiquem comendo na rua. Comer na rua sai muito mais caro, tipo assim, umas quatro vezes mais caro no final do mês do que se você fizer marmita. Então não seja mentido, ah, mas eu mereço que eu trabalho bastante. Tá bom, eu mereço um avião, dois prédios e umas três bugatti, pelo tanto que eu me sacrifico, beleza? Enquanto os donos de um avião e um prédio e cinco bugatti, duas bugatti, eles não trabalham metade do que eu trabalho no braçal. Então o sacrifício, expulso não quer dizer nada do que você pode ter. Pague o preço que tem que ser pago, coma uma marmitinha da hora ali, fique ninja na cozinha, tá bom? Que vocês vão ver que lá no final do mês você vai ter uma economia muito boa desse dinheiro aí. Eu já cheguei a gastar, cara, quando eu nem estava percebendo assim que eu estava meio largado com as minhas contas, contando também os fins de semana, né? Saindo com o pessoal da igreja, com os amigos e tudo mais. Eu já cheguei a gastar 2.800 por mês com comida, porque eu achava que, ah, não, é quinzão ali, 25 aqui, tem que tinha só ali, no final do mês dava uma paulada bem grande, beleza? Fora, no final de semana que a gente gastava muito mais, principalmente que eu estava namorando. Então, sempre você gasta dobrado, beleza? Então, essa é a dica, bora para o próximo jardim. Chegamos aqui no segundo jardim agora para fazer a manutenção. É muito simples, a gente só vai cortar as pontinhas de folha de grama que cresce aqui e limpar esse excesso de folha, igual tem ali no canto, ó. Dá uma olhada como é que é. Muita folha aqui. É igual um bosquezinho essa casa, é muito gostosa, muito aconchegante. E aqui, em breve, eu vou começar a sugerir para a cliente a gente começar a fazer várias forrações, colocar bastante folhagem, que se adapta a esse ambiente maravilhoso, assim, de meia sombra, um ar muito puro aqui, é um lugar muito aconchegante. Apesar de que eu gosto de lugar que pega bastante sol, eu aprendi a amar também tanto o bosque por conta das plantas, tá? Eu não gostava de lugar sombreado e frio. E aqui é muito gostoso, pessoal. Agora é no verão, então, nossa, ficou uma paz tranquilona e lá para trás tem um jardinzão, beleza? Então, bora trabalhar aí e fé em Deus! Ó, rapaziada, isso aqui que vale ouro, ó. Toda essa grama triturada, essa folha triturada que vem aqui, ó, eu uso de forração no meu jardim. Geralmente, mais no meu jardim, os dos clientes costumam ser casca de pinos, mas isso aqui é riquíssimo, matéria orgânica pura, vida no solo, tá bom? Então, eu espalho lá, uso de forração, ajuda a manter o solo nutrido, ajuda a manter a umidade do solo, ajuda a regular a temperatura ali do solo e imita a floresta, tá bom? Então, eu não preciso gastar com casca de pinos, com pedra, com nada. Ai, Rafa, mas vai ficar essa palha de grama ali, eu acho feio. Depois de um tempo, ela vai se decompondo, acaba ficando igual uma terra mesmo, que vai virando um substrato ali, vai cercando, vai se decompondo. E além disso, as plantas de forração, uma vai cobrir na outra ali, você quase não vê isso no solo com o passar do tempo. Mas todo mundo quer o jardim feito para ontem, né? Eu trabalho um pouco mais com a cabeça ali, trazendo a vida para o solo, beleza? Mostra aqui, João, o nome desse carrinho aqui, ó. Esse carrinho aqui, pessoal, de cortar a grama, aqui está arranhado aqui, a gente acabou arranhando, mas é B4T6000TR. Aqui, ó, aqui dá para ver muito bem, ó. B4T6000TR, tem 193 cilindradas, 6 cavalos de potência, pesa 31 quilos. É bem pesadinho, mas ele está no chão. O que é esse TR? É de tracionado, ou seja, esse daqui eu mantenho ligado, essa daqui é da tração. Como assim a tração? Ele vai andar sozinho, então eu não preciso ficar fazendo força para empurrar. Ele tem a tração dele ali. E se eu falar com você, ah, aumenta o consumo de gasolina, tem tração ou não? Gente, é quase insignificante. O carrinho rende muito, 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 beleza? Então fica a minha dica aí, o conselho para vocês. Ah, Rafa, mas você só indica porque é da Branco e porque você tem parceria com eles. Velho, como você quiser. Eu não preciso indicar a porcaria aqui para vocês, beleza? Igual eu já falei no meu Instagram. Eu do meu bolso, que eu já paguei mais de uns 34 mil. Eu já coloquei em dinheiro, em máquina, meu trator, o tratorito, sopradores, roçadeiro, eu já comprei da Branco. Eu pagando com o meu dinheiro. É claro que eu recebo muitas máquinas também, recebo, mas eu não preciso indicar porcaria para vocês. Eu nunca investiria toda essa grana se eu não confiasse na marca. Então eu estou indicando para vocês coisa de qualidade, beleza? E aí eu faço o teste lá, depois me diz o que vocês acharam. Esse aqui é o bala. Coloca a gente aí e vamos continuar a cortar para o lado de lá agora. O Luiz está vindo com a roçadeira, olha o barulho lá do fundo, está vindo com a roçadeira fazendo os cantinhos lá na frente, beleza? O João vai filmar os takes lá dele trabalhando um pouquinho de vocês. Bora! Manutenção finalizada daquele jeito. Então assim, ficou muito legal. Aqui é um jardim muito bonito, tá bom? E eu consegui visualizar ele com muito mais plantas que tem aqui. Então é algo a ser feito a longo prazo, tá bom? Eu estou com o microfone na mão, às vezes eu estou com o microfone lá longe, o áudio deve dar uma oscilada aí pequena. Nesse exato momento, está passando para vocês aí na tela takes de como ficou o jardim. Comenta o que vocês acharam, se querem mais vídeos que nem esse. A gente está buscando muito se empenhar em produzir conteúdo por YouTube de novo. Nesse momento é muito importante o comentário de vocês, para a gente medir a febre. Porque se literalmente não tiver engajamento, a gente vai focar só no Instagram, que é onde a gente tem um monte de alcance, beleza? E lá as marcas olham muito mais para nós. Então assim, a gente quer focar no YouTube também. Só que a monetização do YouTube, pessoal, não paga nem o filmmaker que está aqui para vocês, entendeu? Então a gente precisa muito que vocês ajudem com o engajamento, que é uma forma de vocês nos agradecer e abençoar a nossa vida também, beleza? Porque eu tenho prazer em gravar conteúdo para vocês. Mas a gente precisa também pagar as contas de todo mundo. Então, se a gente conseguir prosperar aqui, consegue produzir mais conteúdo para o YouTube e vocês vão ganhar com isso e a gente ganha também. Então na vida é sempre assim, a gente planta a bênção na vida dos outros para colher. Espero que vocês tenham gostado bastante. Se inscreve aí, deixa o seu joinha, comenta nem que seja um emoji, só para poder fortalecer, beleza? É nóis, tamo junto até depois do fim. Boa noite. 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 Obrigado.